Bom dia, como é que está? Boa noite, gente. O meu nome é Karina Padilha. E agora eu irei falar de livro. O livro é Na Hora do Adeus. Hoje eu irei fazer só essa resenha, mas depois... Eu espero que vocês gostem muito. E amanhã eu irei e vim com mais livros. Caverna e Cristalina e... Todas as rosas que eu ganhei. Então, gente, nós iremos falar agora, na Hora do Adeus, capítulo 22. Depois, o desencarne de Jandira. Uma mulher, que ela era muito magra, por causa da doença. Não fala o lance que ela morreu. No livro mesmo, eles nos chamam a atenção. Que a curiosidade é uma maleodigência. E que não devemos perguntar o lance que a pessoa morreu. Eu não sabia disso. Que eu acho que sempre pergunto. Então, mais um aprendizado. Apesar que eu sou muito curiosa. É. Mas aí é melhor não ser, né, gente? É complicado. E ter esse febre... É complicado. Então, vamos lá. Ela estava incomodada com o velório dela. O lance disso, Karina... Por que disso? Ela estava incomodada com o velório dela, que o corpo dela estava cheio de flor. Por na cabeça, perto do pescoço e tudo. Nisso, as flores, para algumas pessoas, mesmo para o espírito, é incômodo. E aí, os amigos maiores, né, que é o Plácido, né, que é o Henrico e o Luís Sérgio, eles mesmo falam. Ela não precisavam... Não precisavam... É poucos... Não precisavam... E flores no caixão. Seria melhor... e mais viável eles fecharem o caixão inteiro e é só aparecer o rosto da pessoa, que seria uma melhor lembrança. Nisso, mais um velório, que nós vamos falar, onde as pessoas riam demais, fala muito da vida do desencarnado e seus defeitos. É velório, gente? Não é pra isso. Não é pra isso que é um velório. É prece, é rizar, é nós homenagearmos o nosso ente, é querido, desencarnado. E muitos não fazem isso. E é uma pena, gente. É uma pena que as... é o lance que ele falou. Esse velório, o da Jandira, ele é um velório diferente do da Alba, que era espírita. Que as pessoas, elas deram uma palavra de amor, ou de apoio. E essas palavras que ajudam no velório, é para o espírito. É uma prece, é uma ave maria, a mesma coisa. A Aljandira, ela estava tão incomodada com as flores, que ela era uma pessoa que ela não rezava. A única prece que ela fazia era a ave maria, e um apai nosso. E aí... é a... a nossa... colega, né... a pirita... que eu esqueci o nome dela, que eu irei falar aqui agora. Capítulo... página... 355. Peraí, gente... A Pâmela... Ah, ela fala... Então, vamos fazer uma prece. Vamos escerrar nossos olhos. Que eu irei fazer uma prece. Na hora que a Pâmela... ela... ela faz uma prece... é o... é o... é o... é o... é o... a corpo dela... que... é... ou ela começa a... a feder... o novelório inteiro. E aí, eles... começam a... e fechar o caixão. é o... é o... acômodo... do... ex... espírito... que eles não gostam... o... o de flor. E aí... e aí... e aí o... esse... espírito... está... o... é... é... o... 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 as... algo... o... no velório... ou... a... ou... as... flores... que... já... a... a... a energia... entendeu? então... gente... ore... em... o velório... não é... é... a fofoquinha... não é... é... converse... ore muito... faça... prece... mesmo... que hoje... só fiquem... dez... ou... quinze minutos... ok... mas... é... 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 a imagem... mesmo... que ela... seja... menor... e... pequena... entendeu? isso... espero... que... aqui vocês adoraram a minha receita de hoje... beijos... tchau... tchau...